Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E pra começar 2020 com o pé direito, a gente vai conhecer os trabalhos das pessoas que acompanham aqui o canal Peixe Babel, que no caso, né, são vocês. No último vídeo de 2019, eu fiz um desafio pra vocês pra que vocês desenvolvessem um aplicativo em Flutter, mesmo que vocês nunca tivessem usado Dart ou conhecido o framework antes. A gente sabe que a galera da computação, da programação, adora estar atualizado e por isso quando eu ouvi falar do Flutter e do burburinho que ele tava fazendo e coincidentemente a Vivi tava dando aula de Flutter na época, eu pedi pra ela me ensinar um pouquinho, acabei me empolgando demais e acabei fazendo esse desafio pra vocês desenvolverem um aplicativo de vocês e até incentivar, né, começar a mexer com isso. Esse aqui foi o aplicativo que eu apresentei pra vocês, foi um especial de Natal, né, o Me Pressione, que ele faz perguntas que a sua tia vai fazer no Natal ou que os seus amigos da faculdade vão fazer pra você, né. Minha ideia foi isso, tipo, fazer um aplicativo super simples e aqui a gente tá rodando tudo online, né, então você não teria que baixar nada, você não teria que se preocupar com configurar nada, você só teria que meter a mão na massa um pouquinho e tentar produzir alguma coisa. E não foi um desafio tirado do bolso, assim, o Flutter é um framework super novo e que tá sendo sucesso, né, tá começando a crescer agora justamente pela característica híbrida dele. É uma ferramenta extremamente poderosa que tá dando os primeiros passos e que tem um super potencial de ser utilizado, quem sabe, pela empresa onde você tá procurando emprego. Foi super bem sucedido, a gente teve 13 submissões, uma delas super especial do Lucas Lattari, do canal Universo Discreto, que fez um aplicativo excelente, que tá muito explicadinho e apresentado nesse vídeo que vai aparecer aqui agora. Então vamos lá, o Wesley Lopes fez um gerador de frases. Nossa, ele colocou aqui manualmente uma lista de frases que foi parecido com o que eu fiz também na minha lista do Me Pressione, só que eu coloquei quatro frasezinhas. Tente de novo, fracasse de novo, mais fracasso e melhor. Frase gerada, gerar frase. Legal, ele fez algo parecido com o exemplo, né, que eu apresentei, mas ficou bem bacana e mais profundo, eu diria. Clique abaixo pra gerar uma frase, nova frase. É costume de um tolo quando erra se queixar dos outros. Aqueles que nada fazem estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Meu maior poder como construtor é ser ignorante e fazer algumas perguntas. Maravilhoso. Gostei muito do aplicativo do Wesley Lopes. Vamos ver agora o João Vitor Maia. Ele fez uma listinha de procrastinação. Maravilhoso. Eu imagino que seja uma lista de tarefas, né, tá dizendo aqui, nova tarefa. Vamos adicionar. Gravar vídeo, Peixe Babel. Adicionar. Ó, gravar vídeo, Peixe Babel, tá com atenção, não tá feito. Se eu marcar... Opa, tá feito, legal. Aí eu coloco aqui, sei lá, matrícula doutorado. Outra novidade que eu vou contar em breve pra vocês, tá, sobre o doutorado. Matrícula doutorado, beleza. É uma listinha de tarefas que você consegue atualizar o status. Deu pra fazer aqui no ambiente online. Legal, bem legal. Vocês têm alguma coisa que não dá pra fazer aqui no ambiente online? Se vocês sabem, por favor, coloque aí na descrição. Se tem alguma coisa que depende de uma biblioteca que não dá pra instalar aqui, não dá pra importar aqui, eu gostaria de saber. Vamos agora pro Carlos Mito, que fez uma coisa maravilhosa aqui. Nossa, um aplicativo bem grandinho. Vamos ver, aplicativo de simpatias. Um passo, amor, simples, gerador de simpatias. Passo 1. Aperte o botão de simpatia pra gerar os passos. Simpatia pra conquistar a pessoa amada. Passo 1. Usar pulseiras amarelas. Andar ao redor da casa. Os botões pra lá e pra cá não funcionam. A gente pode configurar isso aqui. Um passo, simpatias de um passo, simpatias de dois passos, simpatias de três passos. Simpatias para amor, dinheiro, felicidade, sorte, família. Vamos ver, simpatias de dinheiro de três passos. Complexidade complexa. Vamos ver. Ok. Gerador de simpatias. Passo 3 passos, dinheiro complexo. Simpatia. Simpatia para ganhar dinheiro. Usar roupas vermelhas durante o dia inteiro que já tenham sido usadas várias vezes. Passo 2. Guardar 10 sementes de uva dentro da gaveta embrulhadas em um pano. Passo 3. Andar ao redor da casa meia-noite segurando um pedaço de papel com seu nome escrito. É super coisa que as pessoas fariam. Mas eu tô curiosa agora se esses passos são aleatoriamente gerados. Cara, que bacana! Então, ele tem estruturas com coisas que ele vai combinar para criar uma simpatia aleatória. Ele criou palavras-chave, né? Atividade-chave, fruta-chave, cores-chave. E, provavelmente, em algum lugar ele aleatoriza e combina essas coisas para criar dinamicamente uma simpatia. Vamos ver o que o Celso Araújo fez. Tem aqui um warning, mas tudo bem. Warning não é erro, né? Warning a gente segue a vida rodando até que dê problema para a gente. Mentira, não façam isso. Lista de compras. Muito útil. A gente usa bastante. Por exemplo, eu quero comprar banana. Aqui, agora eu quero comprar também leite. Adoro vitamina. Ah, o enter funciona! Meu Deus, desculpa, eu sou um pouco empolgada demais. É parecido com o que o João, se eu não tô enganada, fez, que foi a lista de procrastinação. Mas, de novo, você vai adicionando e vai marcando o que que tá feito. Agora, bacana que tem um ícone aqui de compras. Será que é nativo? Material Icon Name Remove Shopping Cart. Beleza! Acho que é isso mesmo. Tem os ícones padrão do Flutter. Um desses ícones é o carrinho. Legal! Deixa eu ver os ícones do Flutter. Contém diversos ícones de alarme. Bacana demais! Nativo! Eu lembro que quando eu fiz, em 2011, um aplicativo, eu tive que upar as imagens dos botões. Não sei se eu fiz isso por escolha ou se eu não sabia que existia esses ícones, mas lá em 2011, quando eu fiz Android com Java, eu upei os ícones, pelo que eu me lembro. Legal ter isso nativo agora. Vamos pro próximo. Gostei muito da lista de compras. Daniel Oliveira. Vamos pro Daniel Oliveira agora. Então, Daniel Oliveira fez o Tudo Tranquilo. Desculpa. Ele fez o Tudo Tranquilo por enquanto. E, vamos lá, quero pressão. Já defendeu o TCC? Mais pressão. Quantos artigos assim? Mais pressão. E as namoradinhas? As faculdades nunca acabam. Gostei. Ele fez uma versão melhorada do que eu fiz, do Me Pressione. Mas ele fez com animaçãozinha, com transições, né? Primary Switch. Legal. As cores aqui pra aleatorizar, provavelmente. As frases pra aleatorizar. Eu queria ver... O que é essa? Uh! Animação. Não sabia que dava pra colocar emojis. Bacana demais. Center. Eu quero ver onde... O que que é esse efeito de... Esse aqui de fazer... Colored card. Será que é esse? Colored card? Animation. Provavelmente é esse. Border size. Provavelmente é esse daqui. É uma das coisas que eu falo, né? Você tem que ser meio ferramenteiro. Você tem que ser ferramenteiro pra mexer com desenvolvimento em... Assim, a maioria das linguagens e frameworks da atualidade, você acaba sendo muito ferramenteiro. Porque você tem que conhecer o que que a linguagem é o framework, o que que ele provê, né? Como que faz certas coisas. Isso você vai ganhando com experiência extremamente natural, tá? Material design card. Rounded corners and a shadow. É isso mesmo, ele fez um cartãozinho com as bordas arredondadas e animou o tamanho e a borda, né? Que aí faz... Lembrando, gente, sempre que eu errar alguma coisa, tá? Aqui embaixo vocês comentam. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam os comentários aqui pra ver o que a galera comentou a respeito. Jonathan Alice. Jonathan Alice. Opa! Deu erro. Será que eu não copiei direito? Às vezes é porque não tem todas as bibliotecas aqui, né? Não tem como eu saber. Vamos passar de qualquer coisa e depois a gente volta no Jonathan e lê o código dele. A gente tá vendo agora o Nicolas Lima. Indicador de bandas. Gostei. Trash bandas. Power bandas. E prog bandas. Só tem metal aqui. As bandas, você já consegue ver aqui. Megadeth, Slayer, Metallica. Ah, Metallica não é Trash, vai. Ele indica a lista inteira, vamos ver. Clica no botão. Ah, não. Ele aleatoriza uma banda aqui na lista. Então, Sodom, uma de Power. Ah, ele vai adicionando aqui. Nightwish, uma de Progressive, Opeth. Então, ele tem um espaço pra cada categoria, né? Um espaço pra Trash, que vai trocando. Um espaço pra Power e um espaço pra Progressive. Legal. Shuffle bandas, isso aqui provavelmente é o que aleatoriza, né? Daria, e aí é uma dica, eu acho. Veja se vocês concordam ou não. Comentem aí. Pra criar um método só, né? Um método de aleatorizar a partir de uma lista. Passar a lista como parâmetro. Mas eu não sei se daria pra atualizar o estado da variável. Se poderia fazer na mesma função. Diz aí, o que vocês acham? Vamos para o próximo. Pedro Duarte. Vamos lá. Vamos lá pro do Pedro agora. O Pedro fez um aplicativo onde você entra com o seu nome. Entra com o seu curso. Ciência da Computação. Aperta salvar. Que agora a gente sabe que é um ícone que vem na classe Icons do Flutter. E ele salva aqui nome e curso. Pelo que eu entendi é isso. Você escreve um string aqui, um string aqui. E ele vai imprimir aqui na frente. Muito bacana. Parabéns, Pedro. Ficou muito bacana. Principalmente considerando que o Pedro marcou que ele é iniciante. Então, só pra mostrar que mesmo que você nunca tenha mexido com Flutter ou aplicativos móveis, nada assim. É possível você aprender. É programação, sabe? Você vai ter que aprender outros paradigmas, outras ideias. Mas é programação. Você consegue. Talvez não seja a sua praia, mas definitivamente você consegue. Vamos ver agora o Jorge Carlos. Jorge Carlos. Opa, tem pessoas aqui. Eu espero que essas pessoas não sejam reais. Tem até uns endereços aqui. É uma lista... É uma lista de pessoas que eu posso fazer o quê? Eu posso favoritar. Alberto tem remover os favoritos. Eu posso ver mais informações da Alberto. Legal, é uma agenda de contatos isso aqui. Ok, eu posso deletar a Alberto. Coitada, tadinha da Alberto. Será que eu posso adicionar mais pessoas? Seria super bacana se eu puder. Olha, muito legal. Quero saber o nome dessa funcionalidade. Você tem como apresentar em lista ou em grade. Deu um overflow aqui dos nomes, eu imagino, ou das informações. Mas vamos ver isso aqui. Será que chama grid? Beleza, tem um list style, uma variável list style, que diz se vai ser grid ou lista. Icons view list. De novo. Ah tá, isso aqui é da classe icons. A gente pega o ícone de grid, o ícone de lista. E se a gente apertar o botão com esse ícone, ele altera essa variável list style. Então, se a gente for na variável list style, list context, grid context. É um widget de grid view. Legal! Então, ele meio que muda toda a perspectiva do corpo, né? Ele mostra o conteúdo como um grid view ou como um list view. Eu tô achando muito legal ver a facilidade de fazer as coisas. Assim, uma vez que você tá fluente no framework, que é preciso um pouco de fluência, é muito fácil fazer as coisas. Se você olha que é um trechinho de código desse tamanho, que transforma toda a perspectiva do algoritmo em apresentação em grade, eu acho bacana ser tão rápido assim. Não era tão rápido assim, Java Android. Eu sei que eu tô a hater do passado, mas não era tão fácil assim mudar de perspectiva antigamente. Vamos lá pro próximo. Agora é o Lucas Latari. Então, o do Lucas, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Vamos ver? Porque ele fez um negócio completasso. Se eu conseguir abrir aqui, vai ser lindo. Mas eu acho que não dá. Não dá. Deu erro. Mas eu recomendo super que vocês vejam o vídeo do Lucas e visitem o universo discreto. Vamos lá. A gente tá chegando no final. Danilo Mendonça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tem várias horas de gravação. Mentira. Tem 30 minutos. Clique em um disco. Opa! Clique em um disco. Fez um joguinho? Ah, eu acho que é só, tipo, desfaz aleatoriamente e volta pra estrutura normal. Aí você clica, ele desfaz aleatoriamente. Será que é aleatoriamente mesmo? Vários discos. Final number of discs. Ó, variável peixe babel. Meus alunos já fizeram isso em sala de aula. Fizeram variáveis peixe, variáveis peixe babel. E se peixe babel, igual... Ah! Nossa, mas eu sou muito idiota. São as cores do peixe babel. Aqui é um peixe babel. Nossa, eu sou muito retardada, bicho. Muito obrigada pela homenagem. Eu demorei horrores de perceber. Mas são as cores do peixe babel na ordem, né? Do rabinho do peixe. E você clica, ele se quebra em vários disquinhos. Então, peixe babel igual true. Cadê? O if peixe babel true. Aí ele tem as cores, né? Dos discos. O formato é padrão também. Mas e se peixe babel igual a falso? Number of discs. Discs.ed. Disque data. Alignment. Next double. Essas funções next int, next double, elas são de aleatorização? Gera um double aleatório. Então, aqui ele gera inteiros aleatórios, que eu estou supondo... Ah, sim. São as cores. E aqui doubles aleatórios, que são o alinhamento, provavelmente a posição na tela. E pequenininho. Ficou muito legal. É muito pequenininho. Dá pra fazer um jogo, alguma coisa assim. A partir disso, né? Mas ficou muito bacana. Vamos pro próximo, porque já está super longo. Vamos agora pro próximo primo. É o nome desse aplicativo, do Douglas. Próximo primo. Ah, eu pensei que era, tipo, o próximo primo, o próximo parente, porque eu fiz esse desafio com uma vibe de Natal, né? Tá? Perguntas que as suas tias vão fazer. Mas são números primos. Vamos lá. Próximo primo. Três. Cinco. Sete. Até onde você vai? Qual é o maior primo que você representa? Eu não vou ficar aqui o dia todo, mas vamos ver. Ah, próximo primo, próximo primo. Será que ele usou... Não, eu não vou ficar aqui o dia todo. Mas como será que ele calculou o próximo primo? Ah, não. Ele calculou na mão. Ele fez um app onde você consulta os próximos primos. Vamos para o próximo. Random Color Numbers. Generate. Ah, legal. Ele vai trocando as cores dos botões e dos números. Sabe o que você podia fazer com isso? Que é super legal. Aqueles desafios de ler... Como é que é? Você lê a cor e não a palavra. Você já viu isso? Que escreve azul. Só fica a cor amarela. E aí você tem que ler amarelo e não azul. É super difícil. E é basicamente a mesma ideia que você fez aqui. Onde é que ele randomiza a cor do app body? Ah, tá. Ele coloca aqui Handcolor no app bar. Ele colocou Handcolor no botão também, né? Cadê? A cor do botão é randômica também. Então, cada vez que um refresh acontece na tela, ele randomiza as cores de tudo. E ele não precisa falar randomize tudo. Porque ele já atribuiu ao botão a cor aleatória. Ele já atribuiu ao app bar a cor aleatória. E quando você clica no botão, ele só precisa aleatorizar a cor dos números. Que é o que ele faz aqui. O número recebe uma cor aleatória. E com isso, a gente chegou no último. Esse foi o último dos aplicativos. Muito obrigada a todo mundo que participou. Foi super legal poder ter a contribuição de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês querem mais desafios aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários também. Da ideia de desafios que a gente poderia fazer. E eu tô mais que disposta a experimentar coisas novas aqui. Frameworks novos. E ver o que a gente consegue fazer de desafio bacana. Um abraço pra todos vocês. Beijo no coração e... Falou!